Salve galerinha do YouTube, beleza? Raquel, a Thaís de BR, galera, estou prazer, mais um vídeo pra vocês, mano, e no vídeo de hoje, vamos tá vendo aqui uma das coisas que são mais pedidas no MySingMonsters e vamos ver se é possível ou se não é possível dela tá sendo adicionada um dia no jogo, que é o chat. O chat é algo que os jogadores de MySingMonsters estão pedindo há muito tempo no jogo, sempre que você fala de coisas que poderiam vir no jogo ou de coisas que poderiam ser adicionadas no futuro, sempre tem pessoas pedindo pelo chat no jogo. Um chat de amizade, um chat de letribal, sempre tem pessoas inventando ideias de chat pra serem adicionadas no jogo, mas isto é algo que talvez nunca vai tá chegando aí no jogo e nesse vídeo vou trazer alguns motivos pra vocês estarem vendo aí o porquê talvez a gente nunca tenha um chat no MySingMonsters. A maior parte dos jogos atuais possui a ferramenta de chat dentro do jogo, muitos tem ferramentas e estilos diferentes e isso é um dos motivos pelos quais os jogadores de MySingMonsters sempre pedem por isso. Mas o primeiro motivo aqui que o MySingMonsters não pode tá recebendo um chat no jogo é que seu público, o jogo é mais focado para um público infantil. Não que o jogo seja um jogo de crianças, mas se você olhar lá na Play Store você vai ver que o jogo ele é livre para todos os públicos, então o MySingMonsters preza pela qualidade do jogo para ele poder manter esse selo de qualquer pessoa poder jogar ele independente da sua idade. E são poucos os jogos atuais que tem classificação livre para todos os públicos que conseguem ter um chat online. Um grande jogo que tem muitas crianças que jogam e tem um chat implementado nele é o Roblox, só que o Roblox não é livre para todos os públicos, o Roblox tem uma classificação média, então vocês tem que olhar lá pra ver se vocês podem jogar ou não. Eu sei que a maioria das pessoas não respeita essa classificação média, mas a BBB é uma empresa séria e eles não iriam querer perder esse símbolo aí de jogo que pode ser jogado por todas as pessoas. Eu não tô dizendo que se eles adicionarem um chat dentro do MySingMonsters ele exclusivamente vai ter que passar ali e aumentar sua classificação média de idade para você tá jogando. Não é isso, eles adicionando um chat dentro do jogo pode começar a ocorrer algumas coisas. E essas coisas eu acho que vocês já sabem, são pessoas tóxicas, são pessoas que vão com certeza falar coisas que não são muito legais. E como eu disse anteriormente o jogo tem um grande público infantil, então isso não iria pegar nada bem pro jogo. Outras coisas que também poderiam estar acontecendo é pessoas estarem trocando números de WhatsApp, pessoas passando e-mail, senha, e isso é proibido galera, isso aí é contra as regras do jogo. Um exemplo que eu tenho que trazer pra vocês aqui é o Clash of Clans que possuía o chat global. Nesse chat existiam muitas pessoas tóxicas que falavam muitas coisas que não deviam, passavam número de WhatsApp, passavam e-mail também. Então acabou que o próprio jogo teve que remover esse chat, depois de muito tempo eles removeram. É claro que o Clash of Clans é um jogo que tinha um público ali mais velho ali, né, a maioria das pessoas que jogavam eram um pouquinho mais velhas. Mas mesmo assim eles tiveram que remover, pra vocês verem, que o jogo que tinha uma base de jogadores pra adolescentes pra cima, teve que perder ali, mano, uma ferramenta muito importante por causa dessas coisas. E tem outros motivos sérios e delicados que eu não quero falar aqui nesse vídeo, porque são coisas muito sérias mesmo, então eu não quero tocar nesses assuntos, mas tem coisas piores do que isso que eu falei anteriormente. Óbvio que um chat adicionado no My Sea Monsters iria fazer o jogo ficar muito, muito legal. Teria muito mais coisas pra gente tá fazendo. A gente poderia conversar com as pessoas da Turbo, poderia conversar com os nossos amigos dentro do jogo. Obviamente, com a chegada dessa ferramenta no jogo, iria aumentar dois índices que são muito raros no My Sea Monsters atualmente, que é pessoas sendo hackeadas e pessoas sendo banidas. Se o chat fosse adicionado no My Sea Monsters, com certeza ele teria a ferramenta de reportar. Então, quando uma pessoa falasse algo que não devia, ela seria reportada e com certeza ela seria banida, se ela falasse muitas coisas que não devia. E isso seria muito frequente, até porque isso acontece direto em jogos online, pessoas sendo banidas por falar coisas que não deviam. Se o jogo já pune você por você utilizar um nome que não devia, com certeza você também seria punido por falar coisas que não devia. E a gente também veria um acrescente nos casos de hackeamento de contas no My Sea Monsters, até porque pessoas mal intencionadas teriam mais oportunidade de tentar hackear outras pessoas. Não seria bem um hacke, né, até porque as pessoas iriam tentar passar a perna em outras pessoas. Falando que iriam trocar de contas, pedindo e-mail e senha, que depois eles iriam passar o e-mail e a senha deles. Sim, isso poderia ser raro, mas com certeza iria acontecer uma hora ou outra, até porque as pessoas tentariam fazer isso com frequência. E galera, eu não quero que vocês acham que eu sou contra ter um chat no jogo, na verdade eu sou totalmente a favor. Só que eu tô aqui, né, mano, apresentando pra vocês alguns motivos que eu acho do porquê a BBB nunca vai adicionar isso. Seria algo magnífico a gente ter um chat ali pra conversar com os nossos amigos, ter um chat ali pra gente estar conversando com as pessoas da nossa Ilha Tribal. Só que eu acho também que isso é algo muito avançado pro My Sea Monsters, pra um jogo que nem tem modo de pesquisa na nossa lista de amigos. Vai ser complicado a gente ter, né, mano, um chat dentro do jogo. De tudo que eu disse aqui nesse vídeo, mano, a BBB pode simplesmente ignorar tudo isso e simplesmente lançar um chat quando eles quiserem. Isso é quase impossível? Sim, mas eles podem fazer isso. Existem várias formas deles criarem um chat que seria bom para todos os jogadores. Então é só a gente esperar aí pra ver se um dia a gente vai ter um chat nesse jogo, que seria algo muito legal. Mas então deixa a opinião de vocês aí nos comentários, mano. Quero saber o que vocês têm a dizer sobre isso. É quase impossível que a gente vai receber um chat no jogo. Mas quem sabe no futuro distante a gente não receba. Quero muito que um dia a gente tenha essa funcionalidade dentro do jogo. Seria algo muito interessante. Então diga aí o que você acha, porque esse vídeo vai estar ficando por aqui. Se você assistiu até nesse momento aqui, mano, deixa o like aí. Você deixando o like, mostra pra mim que muitas pessoas estão vendo o vídeo até o final. Então deixa o likezão aí, porque isso ajuda o vídeo, ajuda o canal, me ajuda a sempre querer gravar mais vídeos pra vocês aí. Então deixa o like, se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber os vídeos sempre que eu postar aqui no canal. Então esse é o vídeo. É nóis. Tamo junto. Fui!